Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Você é azul, eu perguntei a minha mulher É a mulher que eu só pego, ele sabe o que quer Quando é que eu sim pra alcançar Quando é que eu quase me faz o que passou Quando é que eu só pego, vem me pegar Vem me pegar Vem me pegar Tô lendo molequinha, eu só pego, vem me pegar Vem me pegar Vem me pegar Oi! Vamos começar Simba, simba! Valeu! Tô lendo molequinha, eu só pego, vem me pegar 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 Mas tem uma animação Vem me pegar 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 Amém! Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá As vezes eu me lembro das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Pois este é o caminho Não tinha sem dizer a razão Você foi embora Não quis não saber Eu fiquei tão sozinho Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá 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 Fiz saudades de você 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 Vamos lá Fiz saudades de você Fiz saudades de você O amor de primavera Não tem medo de nada Eu me conheço Eu me libero essa paixão Eu pensei que fosse fácil Mas quando veio a saudade Por demais a minha dor Mas quando veio a saudade Por demais a minha dor Quero ouvir você! Oh, 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 oh Oh, oh, oh E aí? E aí? Oh, 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 oh E aí? E aí? E aí? E aí? Quase sempre tem razão E a razão que sempre existe Pura, terra e ração O valor é em todos os dias É amor e festudão Fazer volta a alegria Amém, homens este sobredão Fazer volta a alegria Homens este sobredão Aí! Amém! 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 Amém, homens este sobredão E aí, o canal, ele falou que é no canal, ele falou que é no YouTube, inscreva-se lá, aí gente.